Eu comprei um galo recentemente e eu quero compartilhar aqui a experiência que eu estou tendo com ele, junto com as galinhas, é claro. Eu coloquei esse arroz aí, eu peguei um pouco de arroz, né? Joguei no chão aí. Por quê? Ele é muito arisco, ele é novo, ele tem cinco meses e sempre que eu chego perto dele para poder filmar, poder falar, comentar sobre ele, ele corre. Então, para facilitar, estou jogando esse arroz aí e estou conseguindo gravar um pouco mais de perto. E ele aí, você vê que ele fica meio assustado toda vez que eu jogo aí, mas vocês podem ver aí, ele é um galo muito bonito. Ele tem cinco meses só, pessoal. E é uma curiosidade que aconteceu aqui nos três primeiros dias que eu... Que ele veio, né? Para cá, eu comprei. Ele tem umas duas semanas. Nos três primeiros dias, ele estava dormindo em cima do ninho. Dormindo em cima do ninho. O ninho é um ninho suspenso e ele ficava acima das galinhas no puleiro, né? E o que acontece é que ele estava cagando tudo, o ninho, né? Então, para tirar ele de lá, eu tive que colocar umas madeiras. Por quê? Porque ele estava cagando o ninho todo, né? Eu vou mostrar aqui também para vocês. O casalzinho que eu comprei, na verdade, era para ser duas franguinhas. Era para ser duas franguinhas, mas, pelo visto, é um casal. Eu estou tentando deixar eles aqui fora, mas eles... Não sei, eu acho que é o sol quente. E eles não estão querendo ficar aqui fora. Então, eu trouxe um arrozinho aqui mesmo para eles aqui dentro. Para eles comerem um pouquinho de arroz. E eu vou deixar aberto aqui. Para poder eles saírem a hora que eles quiserem. Eu não sei se eles estão com medo do sol, das galinhas. As galinhas ainda estão batendo neles, né? Porque são menorzinhos. Tem dois meses esse casalzinho. Essa da esquerda aí, ó. Essa da esquerda é uma franguinha. E da direita é um machinho. Eles têm dois meses, então, ainda estão apanhando dessas galinhas aí. Aí, voltando a falar do galo aqui, ele estava cagando tudo. Aí, eu tive que botar a madeira lá para poder parar de cagar dentro do ninho. Aí, agora sim. Agora, ele está dormindo em cima do puleiro, junto com ela. Mas, antes de dormir, ele ficou dormindo duas noites no chão. Ele não queria dormir com as galinhas. Mas, agora, está dormindo. Que bom. Agora, ele está no puleiro, na mesma altura que elas. Está se adaptando. Legal aí. Interagindo. Ele já está galando elas. Isso é muito importante, né? Porque eu quero, mais para frente, tirar uns pintinhos aí. Eles vão ser minhas matrizes aí. Esse galo, essas quatro galinhas. Aquela franguinha, quando crescer também. O franguinho, eu vou vender, né? Que eu não vou ficar com dois galos, tá? Mais para frente, eu vou tirar uns pintinhos. Eu quero produzir igual eu estava fazendo antigamente. Botar os ovos para eclodir. Fazer um pinteiro. Aumentar a criação, né? Eu acho muito bonita essa raça. É a Brahma Light, né? Eu acho muito, muito bonito mesmo. Por isso que eu não quero ficar sem essa raça. Eu vou produzir mais filhotes. Vou aumentar a criação. E quando tiver vídeo aí dos pintinhos, da eclosão. Novos vídeos de ovos. Vai ser top. Eu vou trazer aqui mais coisas. Mas o galo, mais para frente, eu falo mais sobre ele. Ele é um galo novo. E tem muito o que apresentar ainda. Muito o que fazer. Muito o que trabalhar. Valeu, pessoal. É o vídeo de hoje. Valeu. Fique com Deus.